Seis da manhã desta quinta-feira, policiais da 16ª Delegacia de Bacabal, com apoio do Grupo de Pronto Emprego da Polícia Civil do Maranhão, desencadearam a operação Voo de Táxi. No centro das investigações, uma associação criminosa que negociava vagas de táxi de forma irregular. Na casa de Jailson de Lira Rodrigues, a polícia prendeu carros e motos. Ele trabalha como, segundo ele mostra, como despachante, como mototaxista aqui na cidade. E ele cooptava as pessoas, procurava os secretários, fazia aquela rachadinha ali do dinheiro que a pessoa pagava e conseguia isenção para elas. Além disso, a informação que a gente tem é que ele teria outros veículos em que ele fazia a locação desses veículos para que as pessoas pudessem fazer aquisição de outro carro. Vou dar um exemplo. Ele tem um carro e ele alugava para uma pessoa pelo valor de R$ 3.500. Esse carro passava para o nome do terceiro, do comprador, da pessoa que queria comprar a vaga de táxi. Ela fazia as vistorias no Detran, passava para o nome dela, pegava o alvará de taxista, ia na concessionária, comprava o veículo com a isenção de ICMS e depois o veículo retornava para o nome do Jailson. Isso aí tudo foi constatado através da interceptação de conversas do aparelho de um dos alvos que foi apreendido. Essa corrida para desmontar o esquema criminoso começou em fevereiro deste ano com a prisão de Rovelio Carvalho Reis, que já está preso no presídio de Bacabal. Nesta manhã, a polícia esteve na casa dele, no bairro Coab, onde documentos foram recolhidos. Fizemos a prisão do Rovelio, ainda no mês de fevereiro, se não me engano, no final do mês de fevereiro, onde ele foi autuado por estar usando uma placa adulterada. O carro dele seria um carro de aluguel com placa vermelha e no momento da prisão ele estava utilizando um veículo com placas com as caracteres de cores pretas. E sendo que o QR Code da placa não estava cadastrado na base de dados do Senatran, o que denotava uma adulteração de sinal de veículo automotor, motivo pelo qual ele foi autuado em flagrante. A polícia pediu a extração dos dados do telefone de Rovelio. Os vertigadores cruzaram informações e chegaram a Francisco de Souza Neto e José de Alencar Costa Silva, secretário e secretário adjunto de finanças do município de Bacabal, que estão foragidos. Segundo a polícia, eram movimentados em rachadinhas entre os integrantes da quadrilha de 5 até 20 mil reais só pela facilitação das vagas. Um servidor da 5ª Seretran de Bacabal também foi preso. Verneic Aguiar está foragido. A gente está agora com três pessoas presas. Um já se encontra preso, que é o Rovelio, ele está na penitenciária do Piratininga. A gente está com o Adson preso aqui na delegacia e com o Jailson. Três pessoas até o presente momento presas. E nós estamos com outros três foragidos, que são os dois secretários e o Verneic também. Inclusive ele, além de fazer o envio de documentos para a Cefaz, a informação que a gente tem também é que ele já estava também atuando na venda de placas também de forma fraudulenta. Ao longo das investigações, a polícia descobriu que só existe um decreto municipal criando 50 vagas de táxi para o povoado do Breginho, zona rural de Bacabal. E cobrou explicações da prefeitura da cidade quanto a esse número exagerado de carros com placa de táxi, que chega a quase 600 veículos. O município ainda não se manifestou. De 2020 para cá, já foi causado um prejuízo por horário na casa de R$ 13.650.000. No ano de 2020, esse prejuízo foi na ordem de R$ 350.000. No ano seguinte, aumentou para R$ 400.000, depois começou a aumentar exponencialmente, sendo que no ano de 2023, esse prejuízo foi na casa de R$ 1.500.000. Já nos três primeiros meses de 2024, o prejuízo já estava na casa de R$ 450.000. Ainda durante as investigações, nós verificamos que muitos taxistas, muitas pessoas que compravam essas placas, eram moradores de outros municípios. Eu encontrei pessoas, por exemplo, de São Luís, de Timon, de Teresina, de Caxias, inclusive de Brasília, pessoas de outro estado, fazendo compra de vagas de táxi aqui em Bacabal. O delegado regional, Edson Rocha, requisitou da Secretaria de Fazenda Estadual uma relação com o nome de todos os proprietários de veículos licenciados em Bacabal, que foram isentos de pagar o IPVA e também o ICMS, de 2020 para cá. De acordo com a polícia, a segunda fase da operação voo de táxi vai chegar a muito mais pessoas, não importa os cargos que exerçam ou instituições em que atuam. Eu representei também para a Justiça Criminal daqui de Bacabal para que fosse impedida a venda de novas vagas de táxi, a cessão de vagas de táxi e também para que a Secretaria de Fazenda Estadual não emitisse mais as isenções, não concedesse mais as isenções para qualquer veículo daqui de Bacabal. E a Secretaria de Finanças também está impedida de realizar a emissão de novos alvarais até que o serviço esteja plenamente regulamentado aqui em Bacabal. Nessa segunda fase, eu já tenho o nome de todos os proprietários de veículos, de todas as pessoas que obtiveram isenções, e nós vamos agora fazer a intimação de cada uma para que elas venham à delegacia prestar esclarecimentos. Elas vão ter que justificar se são taxistas, quanto tempo exerce a profissão, e se ela já era servidora pública, se era policial, militar, policial civil, se era servidor do TRT, da Justiça Federal, da Prefeitura, se era advogado, qualquer profissão. Isso aí já denota a incompatibilidade de horários. Por quê? A isenção de tributos para o taxista, para ele exercer a profissão, é aquela pessoa que atua diuturnamente no exercício da profissão, no transporte de passageiros no meio urbano, dentro da cidade. Se a pessoa tem uma outra atividade e faz do táxi um bico, ela não é um motorista profissional e ela não pode ter direito a essa isenção tributária.